Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre por que é tão difícil ser aprovado num concurso militar, por que é tão difícil você obter a sua aprovação e por que tanta gente reprova. O primeiro fato, e óbvio, é a questão das vagas. Existem muito menos vagas do que pessoas concorrendo a essas vagas. O concurso que tem da ESA, por exemplo, tem lá seus 150 mil inscritos por ano e tem cerca de mil vagas. Então, cara, isso é um primeiro motivo óbvio, que sempre, em todos os concursos, você vai ter mais pessoas fazendo a prova e menos pessoas sendo aprovadas. Mas o segundo motivo, e talvez seja o mais importante que eu quero falar pra você, é a questão da maturidade. Porque pra você ser aprovado num concurso militar, cara, você tem que se tornar uma pessoa madura muito mais rápido na sua vida, pela questão do limite de idade. Então, ser maduro como? Ser maduro pra entender que se você não plantar, você não vai colher. Se você continuar sem levar os seus estudos a sério, você não vai ser aprovado. E isso vai trazer consequências muito graves pra você, tá? Talvez você não saiba ainda, talvez você não tenha esse grau de maturidade, mas se você continuar procrastinando, se você continuar usando o seu tempo livre, usando o seu dia inteiro pra ver coisa rolha na internet, pra ficar vendo a vida dos outros, se você continuar jogando o seu tempo, a sua juventude no lixo, isso vai trazer muitas consequências negativas pra sua vida. Consequências na sua vida pessoal, consequências na sua vida profissional, consequências na sua vida financeira, que vão impactar na sua família, que vão impactar na busca pelos seus sonhos, pelos objetivos que você tem. Então, um simples dia que você passa aí, rolhando na internet, e perde um tempo que você poderia estar estudando, pode trazer consequências gravíssimas pro seu futuro. E talvez você não entenda isso ainda hoje, porque você não é uma pessoa madura. Então, pra ser aprovado num concurso militar, você tem que amadurecer muito cedo na sua vida. E eu acho que esse é um dos grandes motivos que faz com que seja tão difícil você ser aprovado. Tão difícil, né? Eu converso sempre com jovens que foram aprovados, que estudaram com Elite 1000, ou que, de repente, não estudaram com Elite 1000, tiveram sua preparação com outros cursos, ou nem utilizaram cursos e tal. E, cara, um dos aspectos que eu observo com grande exatidão nessas pessoas, grande frequência, é que elas, geralmente, são jovens mais amadurecidos. São jovens mais amadurecidos. Eles são jovens mais amadurecidos. São jovens que dá gosto você conversar com eles. Eu lembro que, no final do ano passado, eu fiz lives com vários alunos aprovados. O primeiro colocado da ESA, que estudou com a gente. O primeiro colocado da SpaceX. A quinta colocada da SpaceX, que estudou com a gente também. Cara, e dava gosto de conversar com esse pessoal. Dava gosto, porque, assim, você sentia a maturidade nas palavras e nas atitudes, lógico, né? Que foi materializada na aprovação. Você sentia a maturidade ao conversar com a pessoa. Uma maturidade que não está condizente com um jovem de 17, 18, 19 anos de idade. É uma maturidade que, normalmente, você encontra em pessoas de 30, 35 e, às vezes, nem encontra. Porque idade não quer dizer maturidade. Então, amadureça, jovem. Amadureça. Cresça. Você tem que crescer. Você tem que entender que as pequenas coisas, as pequenas merdas que você faz na sua vida hoje podem trazer consequências muito graves para você lá na frente. E isso é o motivo, um dos principais motivos, que pode fazer com que você não seja aprovado. Tem a questão das vagas, tem a questão da maturidade. E comece a levar a sério, comece a entender que, cara, peraí, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Porque se hoje eu sou sustentado pela minha mãe ou eu não tenho grandes responsabilidades, essa realidade não vai ficar para o resto da vida. Ela não vai permanecer para o resto da vida. Tá certo? Então, as responsabilidades vão vir para você na sua vida, quer você queira, quer você não queira. Então, uma noite que você passa na saca, na balada aí, enchendo a cara, uma droga que você usa porque um coleguinha seu falou para você usar que não ia ter consequência nenhuma, né? Um pequeno furto, um pequeno assalto que, às vezes, alguém te chama para fazer. Ah, isso não vai dar nada, não. Um pequeno delito, tá? Um sexo desprevenido que você faz, né? Sem camisinha. Tudo isso, cara, e eu estou falando de coisas um pouco mais graves, lógico, né? Mas tudo isso pode trazer consequências negativas para a sua vida, consequências essas que podem frear, parar completamente a busca pelos seus sonhos, né? Por exemplo, se você engravidar alguém, ou se você engravidar, se você é menina, você não vai poder fazer o concurso militar, né? De nível médio. Então, são pequenas coisas que, se você não tiver a maturidade de entender que elas podem te trazer consequências, cara, elas vão, elas podem ferrar a sua vida. Então, atenção com relação a isso, tá? Muita atenção e amadureça o mais rápido possível, beleza? É isso, espero que você tenha gostado da mensagem, se inscreva aqui no canal. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.